Música Anderson Miglioranzi, mais conhecido como Galo desde a infância, há 59 anos vive no bairro da Cascatinha. A amizade e laços criados são visíveis por onde passa. Na rua, caminhando, cumprimenta a todos. Uma ligação profunda de Anderson com a comunidade. As pessoas se mantêm bastante unidas e a gente cultiva isso aí o tempo todo, sabe? A gente cultiva, é comum a gente todos os finais de semana fazer reuniões e ir pra casa de um, almoçar na casa do outro, é comum isso aí. Galo é um dos fundadores da escola de samba Vivaldinos da Vivaldi. Com a família, o amor ao samba e a festa fazem parte de sua história, desde 1976, quando o bloco saiu pela primeira vez na rua. Sempre nos mantemos unidos em função do Flamengo aqui da Cascatinha. Então, ah, por que não formarmos um bloco de carnaval? E formamos e estamos aí desde 76 brincando carnaval, mantendo o pessoal unido. O Anderson, desde o primeiro ano, saindo na Vivaldinos na bateria. Desde então, nunca mais se separou da Vivaldinos na Vivaldi, a paixão dele. Tanto história e dedicação são reconhecidas pela comunidade. O tio Galo é uma pessoa pública, é o diretor de harmonia, ele é tudo na nossa escola. Ele foi criado com a gente aqui dentro da Cascatinha e a gente tem ele como irmão, como irmão, o tio Galo. Então, tudo que depende aqui da comunidade, o tio Galo está sempre presente. Agnaldo também é da Cascatinha. Há oito anos, na Vivaldinos, revela uma grande amizade com o coração da escola. O Galo é uma peça-chave na escola de samba. Sem ele, muita coisa não funciona. Então, a escola deve muito a ele pelo empenho que ele tem, pela dedicação que ele tem, dedica muito tempo da vida dele à escola. E a irmã, que convive com o Galo desde seu nascimento, reconhece o amor de Anderson pelo lugar e pela vida. A Cascatinha é a paixão dele, viu? A Cascatinha, a Vivaldinos da Vivaldi. Ele faz tudo por aquela comunidade ali, né? Dentro do possível. Muitos anos de história, de dedicação, amor ao samba e a comunidade da Cascatinha. Ah, isso aí é minha vida, né? Se eu deixar de fazer isso aí, eu vou deixar de viver isso aí. Música 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 Obrigado.